12h33, tá chegando a nossa venenosa dessa sexta-feira. Mana, seja muito bem-vinda como sempre. Obrigada. DJ Fernandão, meu DJ. Aquela música pra colocar tudo pra cima no começo da nossa venenosa. Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo. Essa tá em alça. Ei! Resolva seus B.O.s, hein, gente? B.O.s de sexta, mano. Vamos rodar a vinheta. Ah, sexta-feira é o dia dos B.O.s, hein? É, os B.O.s da semana. Que aí o povo já sai pra arrumar B.O. no sabadão, no domingão, no fim de todo. E por falar de B.O., tem um famoso aí, Henrique Castelli, já arrumou um B.O., causou tumulto em um show e apareceu com vários seguranças. Foi lá no show do Coldplay? Pois é, mas deu ruim pra ele, mano. No show do Coldplay, no estádio do Morumbi, em São Paulo, as pessoas flagraram alguém chegando rodeado de segurança, sabe? Aquele aparato. Como se fosse uma super celebridade. Muitos se imaginaram que seria alguém da banda inglesa, né? Mas, na verdade, era o Henrique Castelli. Entretanto, agora vai o veneno, né? Quase ninguém reconheceu o ator. Aí eu acho que deu ruim pra ele, ele só gastou com segurança, viu? Gente, mas será que ele tinha necessidade de aparecer com um monte de segurança? Então, acho que ele achou que estava mais famoso que o Coldplay, né? Ou ele fez isso pra chamar atenção? Eu acho que ele fez pra chamar atenção, mas deu ruim. Ou será que ele achou... Ele não lembra o Chris Martin, o vocalista do Coldplay? Será que ele achou que ele ia ser confundido com o Chris? Nossa, mas tá longe do Chris aí, será? Ei, Henrique Castelli. Ele é bonitão, né? É bom ator, mas assim... Dando o que falar, como sempre. Não é a celebridade do momento, né? Ah, mas você sabe que eu acho que as celebres têm algumas que fazem isso, às vezes? A Jojo também fez isso uma vez. Chegou em um local, em um festival de música, com vários seguranças também pra poder causar. Chamar atenção. É, pra dar ibope, pra falar, olha, sou famoso, né? Tô aqui na crista da onda. Aí o pessoal vem correndo, olha... Ah, não é quem eu pensava. Ih, fica pior, hein? Deu ruim, hein? Do ano de 35, a famosa de hoje, que deu uma declaração polêmica, dizendo que há quatro anos ela não dá uma bitoquinha na boca de ninguém. Quem será ela? Olha só, ela é linda. Tá magérrima, por sinal aí. Olha só, loira. Já deram palpites aqui no estúdio sobre ela. Quem será? Então, é uma cantora. Ela se separou faz algum tempo, tá? Mas ela tá bombando, tá fazendo um montão de shows. Quem será essa famosa, hein? Eu acho que ela deve ter dado algumas bitoquinhas, sim. Tudo bem que ela ficou reclusa aí na pandemia, né? Mas agora ela tá na pista. Será que ela não beijou ninguém mesmo? Ela deu a desculpa que ela teve covid, a pandemia. Isso. Que ela tava se recuperando e por isso ela não teve envolvimento com ninguém. Isso. Quem será, hein? E será que é isso mesmo? Não sei. Eu acho que pelo menos uma bitoquinha, assim. Afinal, ela tá na pista, tá fazendo um monte de show, conhecendo um monte de gente. Mas ela disse que não beija ninguém há anos. Quem será, hein? Ela rebola bastante. Rebola bastante. A Gretchen não é, porque a Gretchen já foi casada 29 mil vezes e tá casada ainda. É, tá casada ainda. É a rainha dos casamentos, né? Quem será? É loira, cantora de sucesso. Vamos lá, a mana já dá uma corrida de um estúdio pro outro aqui, já chegando com beijinho. Vamos lá então, Marcelão com a gente. Boa tarde, Josi, lá de Presidente Prudente. De vez em quando ele tá por aqui, por Rio Preto. Um beijo, meu querido, pra você e pra esposa. Olha só, casal lindo, né? A Bia, boa tarde, Josi, linda. Ela te adora, olha só. É a Bia de Adamantina. Já estou preparando minha sobremesa do final de semana. Geladinho de pudim. Gente, geladinho de pudim, isso é novidade, hein? Deve ser bom, hein, Bia? Geladinho, gelinho, chupi-chupi. É, cada lugar tem o nome. Juju Gourmet. Que mais? Como que chama o geladinho? Ah, tem vários nomes, né? Tem vários, tem vários. O que é esse chupi-chupi aí de pudim, gente? Deve ser gostoso, né? Hum, cremoso, hein? Ju, Ciara, Josi, sou de Jales. Adoro o seu programa, já mandei várias fotos. Mas você não vê, tô vendo hoje, Ju. Aí. Sua lindeza, ô Ju, é porque são muitas fotos. Sim. Um beijo no seu coração, lindeza. Obrigada pelo carinho. Olha só, Maria Cristina, boa tarde, Ju, Josi. Sextou, sou de Arassatuba. Um calor, adoro assistir vocês. Cristina de Arassatuba, Itacalolá. Olha que bonitona. Beijo, Cris, sua lindeza. Cauana. Tá com você, ó. Tenho uma lembrança linda com você. Gente, como que eu tava magra. Você veio aqui em Novo Horizonte no mês das mulheres. Uma pessoa maravilhosa, carismática, super simpática. Adorei você. Cauana Fabel, de Novo Horizonte. Um beijo, sua lindeza. Obrigada pelo carinho. Nossa, eu lembro dessa foto. Olha só. Antiga, hein? Já tem alguns anos já. Um beijo, sua lindeza. Obrigada pelo carinho. Vamos lá, mana. Vamos lá, mana. Agora, quero ver quanto tempo esse sertanejo, que ele é danado, ele é muito alegre, ele é extrovertido. Zé Neto, de Zé Neto e Cristiano, tentou montar em um touro. E aí, deu ruim ou deu bom? Bom, ele foi flagrado montando em um touro de rodeio. Onde foi isso? Em uma fazenda próxima aqui de São José do Rio Preto, em Issen, tem um lugar lá onde eles treinam os touros e os peões também treinam, porque na realidade eles são esportistas, né? Então eles têm um treino pesado, inclusive. Aí o Zé Neto invadiu esse treino lá e falou assim, vou montar num boi. Escore um boi aí que eu vou montar. Ele montou. Será que deu ruim pra ele ou pro boi? Vamos ver então? Isso a gente entende. É uma correria como sempre. Muitos shows, mas todo sucesso. Da próxima vez, monta num burrinho. Mas valeu pela coragem, vai, valeu. Vai montar num burrinho aí que é melhor. Ó, 2h45, vamos pro rápido intervalo daqui a pouquinho. Cadê a famosa misteriosa? Quem será? Roda a foto dela. Essa famosa está há quatro anos, está seca. Sem beijinho. Está emocionada. Ela tá precisando de um amor. Será que ela tá emocionada? E quem sou eu, a emocionada? Será que ela tá emocionada? Será que ela tá... Não, ela tá encalhada. Ela tá encalhada, tá dizendo. Essa daí tá encalhada. É uma famosa, rica, tá fazendo um monte de shows. Tá encalhada. Essa aí, entre as amigas, ela é a encalhada. Daqui a pouco a gente conta quem é. Tamo de volta. E a famosa que não dá uma bitoca na boca de ninguém, que não tem um peguete, que tá jogada as traças. Pois é, ela tá triste. No rolê aí, ela é a encalhada agora. Peraí que eu ouvi um beijinho aí. Será que ela beijou alguém? Será? Olha, parece que ela tá beijando alguém, será? Será? Dona Nadine. Quem? Não. Não, Dona Nadine não é porque Dona Nadine já tá beijando. Todo dia tá... O Tiago Ramos, nossa, Dona Nadine beija muito. Será que já largou de novo? Bom, até no carnaval ela já tinha visto isso. Se não é Dona Nadine, se não é Vera Fischer, se não é Gretchen, quem será? Luana Piovani. É, pode estar sem beijar porque ela tá brigando com o Skrubi, né? Será que é Luana Piovani? Não. Por que ela não beija mesmo? Porque ela já pegou o Covid cinco vezes, ela foi diagnosticada, testou positivo, ficou reclusa, lógico, durante a pandemia e agora ela voltou para os shows, tá? Ela que teve uma separação conturbada do marido que inclusive trabalhava com ela na banda e agora tá aí encalhada, tadinha, segundo ela. Quem é mana, conta? Joelma. Ah, Joelma. E ela completou mais um aniversário sem beijar na boca. A artista contou que está há quatro anos sem se relacionar com ninguém. Ela culpou a pandemia pelo alto número de vezes que ela foi diagnosticada com Covid-19 desde 2020, né? De lá pra cá, Joelma testou positivo cinco vezes para Covid-19 e agora que ela voltou com tudo, tá com um monte de shows aí, trabalhando bastante, levou um susto de segurança que a gente mostrou ontem até. Ah, eu acho que ela tava até paquerando segurança, viu? Eu acho que aquele susto ela tava paquerando. É, de repente ela tá procurando alguém aí pra dar um beijo na boca. Ah, precisa beijar, Joelma tá bonita. Pra tirar a teia de aranha. Ela fez até preenchimento labial, ó, tá toda bonitona, mas não beija, tá sem beijar. Atenção, gente, pretendentes. Ela vai arrumar um peguetinho. Atenção, pretendentes da Joelma. Um beijinho nela, né? Ah, se ela não quer também, ela tá em outro momento. É, pode ser, mas será que não beijou? Eu duvido. Eu também não concordo, não. Eu acho que ela já deve ter pegado alguém, mas às vezes não foi nada sério, então ela não quis se comprometer. Então, acho que ela tem um relacionamento sério. Naldo afirma durante uma entrevista que faria uma parceria com o Michael Jackson. Segundo o nosso querido Naldo, que só fala a verdade, ele participaria também de um novo disco do Michael e tem também uma recordação do Michael na casa dele? Pois é, o Naldo, nosso biscoiteiro de plantão, ataca novamente em uma de suas entrevistas mais recentes, é uma rádio de São Paulo. Acho que temos, temos um trechinho aí dele. Temos, então pode rodar. Alguém mandou aqui, ó. Michael Jackson aprendeu a dançar com você, Naldo? Queira! A gente trabalha com a verdade, eu não minto nunca. Claro, nunca. Eu não minto nunca, mas agora, que eu iria participar do álbum, o Michael Jackson ia participar. Eu ia participar. Isso é isso? É do Love and Nerve, Felt So Good. É, o que o Timbaland produziu. Sim. Porque eu gravei com o Timbaland, gravou eu, Timbaland, Fede Joe e Máfio. E aí o Timbaland falou, ele escreve muito rápido, ele é muito afinado, ele é muito dinâmico. E aí ia ser bom colocar um latino, um brasileiro dentro do álbum, porque participaram alguns artistas. É lógico que eu não ia estar participando em vida com o Michael Jackson, mas isso teve a possibilidade de acontecer, de eu gravar com o Michael Jackson, mesmo que fosse um álbum de inéditas, mesmo ele não estando mais aqui com a gente. Aí mais iria acontecer. Então assim, o Michael Jackson, além da gente ter um quadro dele, né, que ele assinou lá na nossa casa, que o Mark, que é um amigo nosso lá de Los Angeles, veio para o nosso casamento e deu um quadro que o Romero Brito fez, só existem 10 no mundo. Caramba. Olha só tem 10 no mundo. Caramba. E o pessoal está comentando aqui, olha a cara da moranguinha. Eu não estava nem prestando atenção do Naldo. Eu só prestei atenção na cara dela. A moranguinha, ela é uma mulher ponta firme, porque ela é aquela mulher que ela não desmente o marido, ela apoia o cara. Só que ela só fica olhando para ele. Você tirou a cara da moranguinha? Ela apoia o cara, ela apoia as mentiras dele. Ela não fazia nem que sim, nem que não. Ela só olhava. Ela acredita em tudo. A hora que ele falou do quadro, foi a pior parte, que ela falou assim, é, é, é. É assim. E é engraçado que a Ana Paula Mineirata até assustou, assim, da pergunta, né, e já foi pra ele, já olhou, tipo, ele vai mentir, né? Olha, depois dessa, zeramos a nossa vida. Zeramos Brasil. Naldo, amigo de Michael Jackson também. Sabe a frase do dia? O Naldo só trabalha com a verdade. Essa foi demais. Será que eu já estou até achando que é a gente que está contando mentira aqui. Então. Que o Naldo está certo mesmo. E a moranguinha só ali, né? Oh, mulher gente boa, né? Mas às vezes, ó, é pegação no pé. Às vezes o Naldo é tudo isso mesmo. Ih, o povo fala demais, tem a língua preta. Será? Tem a língua preta. Bom. Ei, Naldo, beijo. Tem a língua igual a nossa, a venenosa. Beijo pro Naldo. Ontem, como eu prometi, hoje traremos aqui na nossa Hora da Venenosa. Ontem, Mana estava com um vestido azul lindíssimo. Caneta azul. E a gente até brincou da caneta azul, da música super famosa, do hit, do único hit famoso de Manoel Gomes. Mas quem sabe tem outro agora? Tem uma parceria agora do Manoel Gomes que estava sumido. Sim. É um cantor lá popular do Nordeste, mas que surgiu por conta aí da caneta azul. E aí o Thierry chamou ele pra fazer uma parceria, uma parceria de milhões. Sim, o Thierry, em toda parceria que ele faz, é uma parceria de milhões. E aí ele convidou o nosso amigo aí, caneta azul, azul caneta, pra uma parceria de um clipe. Inclusive fizeram o teatrinho no começo, a gente tem um pedacinho desse clipe. Eu gostei, viu? Ah, vamos ver então. É, vamos ver. Pelo amor de Deus, ai não, para tudo. Quer casar comigo? Ai, que desgrama, Manoel, querido. Ai, lindo você, um beijo no seu coração. Mas não dá pra casar com ele não, né? Mas não passa nem perto, não, não dá. Será que ele tá solteiro aí? Ah, o Thierry poderia. Ah, Thierry, Thierry, né gente? Mas o Manoel não dá, gente. Será que o Manoel está solteiro ou ele tá procurando uma caneta azul? Mas às vezes esse gemidinho na voz dele é sexy. Olha, se você não ia amar... Vou procurar saber, me informar, segundo eu falo se o Manoel está solteiro. Tá bom, combinado. Rapidinho aqui, a dona Nadine teve o carro roubado em um hotel de luxo em São Paulo? É, pois é. O pessoal, né, do Balanço Geral colocou uma reportagem... Estão dizendo que foi o Tiago. Não, não foi o Tiago, não. Foi uma reportagem, né, que nós recebimos. Tira que ela voltou com o Gabigol. Ai, não tem vergonha na cara também? É, parece que a família não gosta muito desse relacionamento, mas aí talvez a Nadine voltou até mais cedo. Tá, então a Nadine teve o carro recuperado. Teve o carro recuperado. Nossa Hora da Venenosa fica por aqui. Aquele final de semana maravilhoso, abençoado do jeito que você merece. Mano, obrigada. Beijo, bom final de semana. Um final de semana incrível pra vocês. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções com o querido do pastor Vinícius Sartori. Pastor, Deus abençoe também. Ó, que o programa lindezas. Fiquem com Deus. Beijo. Segundona, a gente tá de volta com tudo. Aproveitem, se cuidem e aquele final de semana mágico do jeitinho que vocês merecem, tá? Segunda, eu tô de volta. Rolê, emocionada hoje, pessoal? Ai, eu tô emocionada, como sempre. Ai, emocionada, emocionada.